Ainda sobre a área policial e agora a nossa região, um homem foi preso por estuprar uma criança e um adolescente. Volto a falar com a Carla. Carla, é aqui da nossa região, do município de Grajaú, onde, inclusive, muita gente de Grajaú nos acompanha, sempre mandam esses questionamentos para a gente e a gente tem essa história confirmada pela polícia, não é? Isso. Aconteceu em Grajaú, no povoado Vera Cruz, e o homem foi preso ontem, ele é acusado de estuprar uma adolescente de 13 anos de idade e uma criança de 11 anos de idade. Então, é um caso muito triste, muito sério. Segundo o exame de corpo delito, foram indicados vestígios de conjunção carnal. Então, essa é a prova contra o suspeito. E ele já está preso, a prisão foi feita ontem, e tudo foi com o auxílio do Conselho Tutelar. Então, foi isso que aconteceu. Essa é a foto do suspeito. Está certo. Essa é a foto do suspeito. Mais uma vez, a identidade não foi revelada, porque a polícia não pode fazer essa revelação, mas essa tem sido uma das notícias que mais estão repercutindo hoje, não é, Carla? Até pela gravidade também de envolver dois menores, envolver uma criança e um adolescente. Carla, e se a gente fosse contar só nos últimos dias, pode me colocar com a Carla aqui, produção? Se a gente fosse contar só nos últimos dias, quantos casos a gente recebeu confirmação da polícia no estado do Maranhão? Acho que, sinceramente, da semana passada para cá, foram quase dez casos parecidos como esses. É muito triste pensar no que essas crianças e adolescentes estão passando. É demais, Mônica. E, além disso, a gente ainda tem a informação que a vítima relatou que ela era, além de ser abusada, ela sofria ameaças com faca. Então, além do que ela estava sofrendo ali, ela também era ameaçada de morte, porque estava sendo ameaçada com faca. Então, é uma coisa muito triste. As crianças e adolescentes estão sendo muito recorrentes, e é muito triste ver isso. Triste e revoltante também. Parabéns, mais uma vez, à polícia, que conseguiu dar um fim nessa violência, e tomara que agora as vítimas, a criança, o adolescente, tenham estrutura também do poder público para se manter em tratamento, porque é um tratamento psicológico para o resto da vida. As sequelas que ficam depois de um abuso sexual como esse que a gente está trazendo aqui como informações. Imperatriz Online Imperatriz Online